Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma parceria do Vestibuleiro Enem com o AngloTube e hoje nós vamos falar um pouco sobre a lista de leituras obrigatórias da FUVEST 2020. É sempre uma angústia, então os alunos ficam me perguntando como que eu faço para ler e tal. E o objetivo hoje é dar algumas dicas básicas para você lidar com esse conjunto de obras. Você sabe, são nove obras. Aqui tem poesia, tem diário, tem contos, tem narrativas longas e tal. E dessas nove obras, nós temos três que são novidades. Seis estavam já na lista do ano passado e três são novidades. Então eu organizei aqui alguns comentários a partir dessa junção do que é poesia, o que é diário, o que é narrativa longa, as escolas também. Ok? Vamos lá! Dessa lista de nove livros, nós temos dois livros que são de poesia. Poesia é sempre complicado, né? Os alunos vêm para mim assim, como que eu leio poesia e tal, como se tivesse uma fórmula mágica. Na verdade, gente, não existe uma fórmula mágica, né? Poesia é persistência. O que eu vou colocar para vocês aqui são algumas dicas. Para você ler poesia, você precisa necessariamente se munir de algumas informações prévias. Então, por exemplo, você tem que se preocupar em estudar os autores e os períodos literários a que pertencem essas obras aí. Nós temos aqui duas obras de poesia. Nós temos os poemas escolhidos do Gregório de Matos, que é um autor barroco, e nós temos o Clarenigma do Drummond, que é uma obra moderna. Então, você tem que buscar informações tanto do Gregório de Matos e do barroco, para poder lidar com esses poemas, e tem que buscar informações tanto do modernismo quanto do Drummond. E no caso do Drummond aqui, um momento específico da obra dele, né? Que é o Clarenigma. Esse livro meio que foge ao contexto da produção Drummondiana aí. E aí é paciência, gente. É ler e reler várias vezes, tentar associar com as informações que você colheu da escola literária, com as informações do autor. Esses dois livros, eles são de momentos literários brasileiros totalmente distintos, separado aí por séculos. No entanto, você sabe que a FUVEST adora fazer questões de intertextualidade, cobrando duas obras numa mesma questão, duas ou mais obras numa mesma questão. Aqui você tem que tomar cuidado, porque o barroco, você sabe, é marcado pela contradição. O estilo barroco, né? Tem como marca prioritária o jogo de antites, de paradoxos, de contradição. E o livro Clarenigma, do Drummond, também mostra esse jogo de contradições, começando pelo próprio título, Claro Enigma. Isso é claramente um paradoxo, uma contradição. Também temos que observar que, nesse livro, eu falei que esse é um momento específico da obra do Drummond, nós temos o que a crítica chama de guinada classicizante. Meio que contrariando o que é comum no modernismo, nós temos aqui uma presença marcante de estruturas fixas, principalmente o soneto, com métricas e rimas regulares, uma linguagem mais culta, mais elevada, que em muitos aspectos pode ser comparada com a estrutura física dos poemas do Gregório de Matos. Então, gente, vale a pena tomar cuidado, tomar uma atenção especial para uma possível questão comparativa entre estas duas obras aí. Certinho? São as duas obras de poesia da lista da FUVEST. E para que não fique muito cansativo esses vídeos e tal, nós vamos dividir esse comentário em vários vídeos. Comentei aqui a poesia da lista da FUVEST e, na próxima semana, eu comento com vocês mais alguns livros dessa lista. Certinho? E se você quiser mais detalhes sobre esses livros, acesse a nossa plataforma, vestibuleirenem.com.br. Lá você tem a análise completa de todos os livros da lista. Uma análise que você já conhece, né? Com todos os detalhes de personagem, de enredo, de estilo de época, de estilo de autor. Enfim, aquilo que vai te deixar plenamente preparado para gabaritar as questões do vestibular da FUVEST aí. vestibuleirenem.com.br. Acesse a plataforma, procure lá, né? Curso FUVEST 2020 e você terá acesso a todas essas análises completas. Um abraço!